Agora o Gabriel tá me chamando de volta. Peba preso, peba preso. Ó, deixa eu mandar um abraço pro Fábio Ventura, lá de Goianés, onde a nossa audiência é sensacional, tá acompanhando a gente. Um abraço também para o seu Raimundo, que nos forneceu água de coco na banquinha lá no Parque Flamboiano, Jardim Goiás. Peba preso, aí eu fico feliz, né? Eu fico feliz. Está preso, suspeito de roubar farmácias aqui em Goiânia, esse peba aí, ó. Fala comigo, Gabriel. Pois é, Branquinho, segundo a polícia, pelo menos três farmácias foram roubadas por esse homem que usava uma arma de fogo para cometer os crimes. Em uma das farmácias que fica na região do Setor Sul, aí em Goiânia, esse homem teria roubado mais de 900 reais que estava no caixa. Ele chegou, rendeu ali o atendente e levou esse dinheiro. A polícia acredita que outras duas farmácias também no Setor Sul tenham sido roubadas por esse homem que tem 26 anos. A polícia começou, então, a fazer uma intensa investigação para conseguir localizar esse criminoso. E eles conseguiram lá no residencial Mar del Plata, em Goiânia. A polícia conseguiu encontrar desse homem. Ele estava com o mandado de prisão preventiva em aberto. E aí os policiais levaram ele para a delegacia. E a imagem dele, Branquinho, está sendo divulgada porque a polícia acredita que ele tenha feito outras vítimas, tanto em Goiânia, como também na região metropolitana. Se essas pessoas, é claro, tiverem qualquer relação com esse homem, for vítima dele, pode entrar em contato com a polícia, porque aí a ficha dele só vai aumentando e dificulta ainda mais que ele saia da cadeia. Volto com você. Pema preso! Ei! Daqui a pouquinho está solto. Tchau!